e nós temos aqui um fundo né pré-pronto aquarelei aqui umas folhinhas né ainda falta eu posso aqui colocar um acabamento rústico ou sépia é esse fundo da folha foi um fundo tragoado né clareador e água mas verde oliva branco e eu usei para uma sombra primeira eu usei o verde oliva puro com fundo muito molhado agora com o fundo apenas úmido eu vou colocar um pouquinho de sépia lá no pezinho da folhinha tá e vou trabalhar a nervura central mas só isso também só nos lugares mais sombrios eu vou colocar a nervura lateral na parte mais clarinha não vai não tem necessidade na natureza essa vértebra né digamos assim essa coluna ela vem até aqui o finalzinho no desenho fica um pouco estranho mas isso é de gosto né eu gosto assim eu prefiro que ela não venha até o final e então agora me perguntaram muito sobre um tom que eu usei numa numa rosa que eu fiz juntamente com um bule é eu não sei exatamente mais qual cor que eu usei porque eu sei que eu fiz algumas misturinhas mas vamos a um tomzinho que também funciona muito certo dá muito certo primeiramente eu tô dando uma base de clareador o meu clareador é bem bem ralinho tá é uma base de clareador então eu venho com marfim vou usar as cores mais puras que é para não confundir e para dar uma forcinha aí né para algumas pessoas que são iniciantes né no na pintura das rosas aqui nós temos marfim papaya cerâmica e rústico primeiramente eu vou fazer uma marcação nas partes mais volumosas desse botão que tá semi aberto então o maior volume claro eu tenho aqui né nessas duas pétalas que ainda não se abriram que juntamente com as outras forma um bolinho né forma um uma estrutura redondinha né então vamos lá é então eu vou previamente colocar o marfim e nessas duas partes né onde realmente eu tenho uma claridade maior entendendo que a luz da minha flor agora eu vou trabalhar já vou falar em luz é a luz do ambiente esteja vindo desse lado então também nessas pétalas de cima eu vou já colocar o marfim eu tenho uma pétala virada aqui né que também quando ela vira né mais claridade para mostrar que ela tá virada tá aqui pouquinho na borda aqui dessas pétalas olha desse lado de cá trabalhando com o pincel pituar até então e ainda com o pincel pituar pode pintar com o outro claro é o pincel ao qual você se adapta melhor eu acho que o pincel pituar ele dá mais a impressão de aquarelado sabe e eu gosto de trabalhar com ele aconselho inclusive a se adaptarem quem né quem quiser quem tá começando agora às vezes é difícil quando a gente já 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 tá adaptado a outro material mas para quem tá começando é uma boa pedida e nós temos aqui uma pétala também é uma uma pétala que já se abriu né ela tá mais aberta do que as outras tá eu vou e aí eu tô trabalhando com papaya tá então se vocês observarem bem a estrutura principal né ela tá feita agora que a gente vai fazer é dar luz sombra e olha só as mesmas partes que eu já que eu previamente pintei de marfim elas não ficam exatamente marfim né elas já ganham um pouquinho de cor também da cor papaya mas sem exageros agora sim com o pincel menor esse aqui eu tô usando um três dois um 10 da queramique vou trabalhar muito com a ponta do pincel é um pincel sintético tenho gostado de trabalhar com ele mas você também que tem o 421 da condor também é um bom pincel tá para quem gosta de trabalhar com pincéis macios eu trabalho muito 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 com os pincéis de cerdas mais duras né esse aqui é um condor 456 tá também pode ser então vamos lá vamos sombrear um pouquinho com o cerâmica sem exageros porque essa não é uma flor cerâmica né ela é uma flor mas um tom rosadinho tá certo aqui assim e eu poderia também antes do cerâmica eu posso também trabalhar com um pouquinho de cenoura sabe para dar uma corzinha mais intensa em alguns lugares que fica bom também ó vem com cenoura né em alguns em alguns lugares você tem acesso a milhões de músicas para ouvir quantas vezes quiser sem anúncios novos clientes podem experimentar grátis por 30 dias e pagar apenas oito e noventa por mês é sem alisar tá sem alisamento porque quando você alisa muito né é se você observar bem as cores elas não são são compactas elas não são aquelas cores assim ai você só tem uma as cores elas se fundem devagar e às vezes manchadinhas entendeu eu acho que tudo isso vai dando charme vai dando mais embora não seja uma pintura realista vai nos aproximando mais da realidade tá então agora agora nós vamos trabalhar com cerâmica tá e aí olha só onde as pétalas chegam muito próximas ao centro dela né ao centro é é o pezinho das pétalas né é onde elas estão mais fechadas ainda então você também vai acrescentar o cerâmica tá olha já é a pétala de baixo essa tá então ó miolo né e aí e aí Se me perguntarem por que que eu não coloquei cor nenhuma ainda nesses cortes, para não confundir, porque quando a gente está dando aula, eu não sei como é que aparece no vídeo para cada um, às vezes é necessário fazer depois algumas coisas. Então, vejam bem, eu já tenho aqui a estrutura pronta, e vocês não deixam isso totalmente marcado, não, tá? Tirem todas as marcações, porque isso é importante, de vez em quando vocês umedecem, tá? Quando o tempo está muito seco, é legal você dar uma umedecida, porque facilita para a tinta correr, tá? No pincel, no tecido. Aí, agora, olha, eu vou fazer uma misturinha ali no prato. Papaya e marfim, tá? Papaya e marfim, para fazer esses cortes aqui, ó. Então, vai dar uma clareada no papaya, tá? Coisas importantes, olha. Fazer essas pequenas entradas, esses pequenos cortezinhos, são importantes porque as pétalas, elas são assim, é meio, como é que eu vou dizer? Elas são meio cheias de falhazinhas, eu quero dizer, de piques, né? De cortes. O próprio sereno, a chuva, o tempo faz isso com elas, né? Então, agora, eu vou fazer uma luz com o próprio marfim. Aí, o pincel já tem que estar bem lavadinho, né? Pincel lavadinho. Então, eu venho aqui agora, olha, com o marfim. Olha, para vocês entenderem como que tinha marfim por baixo. Ah, mas a luz vai ser marfim? Pode. Deve, não deve ser branca, tá? E olha só. Agora, não é todo a extensão que será marfim, olha. Vai nas bordas e o meio. Lembrando que essa pétala, olha só, é exatamente essa que vem aqui, ó. Né? Ela vem, olha só, ela tá ainda fechada, né? E essa aqui, ó. É essa aqui, está por baixo dessa daqui, né? Elas se abraçam e essa aqui é que está por baixo. Um pouquinho, um pouquinho de cenoura, só para separar uma e outra. Quina do pincel, as pétalas que estão por dentro, olha. Não precisam ser muitas, tá? Embora seja um miolo. Então, pela lógica, aqui ainda tá o quê? Lotado, né? De pétalas que ainda vão se abrir, não é mesmo? Não. 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 Eu estou fazendo o corte das pétalas agora. Tá bom? Viram que eu dei um cortezinho aqui? Olha, venho, ponho um pouquinho pra fora, deixando um espaço. Depois eu venho e misturo, né? Junto com o fundo que já tá feito. Ó. A parte mais importante que tem que ser muito entendida é a estrutura, até você formar, estruturar a rosa. O restante é luz e sombra que você já na estrutura já definiu isso. O que a gente faz agora é enfatizar a sombra e luz, tá? Então, é onde tá mais clarinho, né? Que ficou por baixo clarinho. Que eu vou com o marfim. Pétala que já caiu, que já tá aberto, olha. Algumas sombras que eu vou intensificar. Agora, com o branco. Pouquíssimo branco, por favor. O centro. Pouquíssimo branco. Em pinceladas curtas. Quando eu coloco pinceladas no centro, a impressão que dá é que está abauladinho. Branco somente em áreas que eu preciso ou dar ênfase ou então só nas bordas mesmo, onde a luz bate mais, tá? Essa aqui, ó, tá viradinha, eu quero fazer isso aqui, ó, bem no meio dela aqui, ó, pra mostrar essa viradinha. E aí, você pode vir com papaya e cenoura misturadinhos, olha, e fazer a bordinha dela um pouquinho mais escura, tá? E tá aí, um botãozinho, né? Pronto. Agora, se vocês querem fazer com que o botão salte, dê a ele um fundo mais escuro, pra que haja profundidade, né? O fundo, pro fundo, haja profundidade e o botão, ele se sobressai, né? Com esse fundo, olha só, você também pode fazer entradinhas, ó. Quando você perceber que a tinta não tá correndo, de certo, ou a tinta tá grossa, ou o fundo tá muito seco. É só umedecer um pouquinho, tá? E olha só, temos aí um botão. É só uma prévia, né, gente, do que acontece nos módulos, né, nos projetos. Minhas aulas, elas têm esse formato, tá bom? Um beijo.